Olá, boa tarde pra você. Acompanhe agora as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. A gente começa a edição com imagens ao vivo do trânsito de Brasília. Neste momento faz calor na capital federal com 28 graus e a umidade relativa do ar está em 32%. O Distrito Federal segue em estado de emergência por causa da baixa umidade. E agora a gente fala da agenda do presidente Michel Temer que hoje está no Paraguai. Pela manhã ele participou da posse do presidente paraguaio Mário Benítez. Nas imagens você vê o momento em que Benítez recebe a faixa presidencial. Ele estava acompanhado da esposa Silvana Bo. A solenidade foi no Palácio de Los López. O momento foi marcado por uma salva de tiros de canhão. Um grande público assistiu a posse da praça em frente ao Palácio. Além do presidente Michel Temer, participaram chefes de estado do Uruguai, Colômbia, Bolívia, Guatemala, Argentina e Taiwan. Estados Unidos, Rússia e Espanha também mandaram representantes para acompanharem a posse de Benítez. O Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai. Em 2017, o intercâmbio comercial foi de mais de 3 bilhões e 700 milhões de dólares. Nos primeiros sete meses deste ano, a corrente de comércio já ultrapassou os 2 bilhões de dólares. O Brasil foi o primeiro país que o presidente eleito Mário Benítez visitou em reconhecimento da profundidade e importância dos laços que unem as duas nações. E a equipe da TVNBR, que está em Assunção, conta pra gente um pouco da forte relação entre Brasil e o país vizinho. O apartamento fica em Assunção, mas não tem como esconder. A hospitalidade e a alegria aqui são genuinamente brasileiras. Vai lá, meninas! Sim! Este grupo de brasileiras se reúne uma vez por mês na capital paraguaia. São paulistas, cariocas, pernambucanas que deixaram o Brasil para construir uma nova história no país vizinho. Nos encontros, elas combinam ações sociais para ajudar crianças e famílias pobres. Algumas vieram para cá porque se casaram com paraguaios, outras em busca de novas oportunidades. Nós somos muito bem recebidas aqui no Paraguai. Existe uma troca muito grande de conhecimento, uma troca de carinho também, né? País e irmão e somos muito bem recebidos. Mas nem sempre essa relação entre brasileiros e paraguaios foi boa. Na década de 1960, um grupo de brasileiros se mudou para o Paraguai em busca de terras mais baratas para trabalhar com agricultura. Eles ficaram conhecidos como brasiguaios, mas mantiveram aqui os hábitos e os costumes do Brasil. Isso criou um clima de rivalidade. De um lado, os paraguaios reclamavam, diziam que eles não se misturavam e que também tomavam as terras do Paraguai. Já os brasileiros se defendiam, diziam que compravam legalmente essas terras e que quando chegaram aqui, sofreram com preconceito. Esse clima de rivalidade também refletia as lembranças da Guerra da Tríplice Aliança, também conhecida como Guerra do Paraguai. Na época do Império, Brasil, Uruguai e Argentina derrotaram juntos o exército paraguaio. Não há números precisos, mas historiadores estimam que grande parte da população masculina paraguaia morreu vítima da guerra. Um passado triste que ficou para trás. Os cerca de 400 mil brasiguaios atuais puderam estabelecer novas raízes. Os brasiguaios trouxeram consigo toda a técnica agrícola, basicamente. Aliás, eu não gosto muito da palavra. Eu acho que hoje em dia eles são mais paraguaios do que brasiguaios, propriamente dito. Sobretudo, certas famílias que já estão em segunda ou terceira geração de crianças que nasceram aqui nesse país, portanto. Eles são responsáveis diretos por próximo a 70% da produção agropecuária do Paraguai hoje em dia. As relações comerciais também se fortaleceram. E se antes existia rivalidade e competição, agora há amizade. Se você for a Campo Grande ou Mato Grosso ou as nossas fronteiras, muitos dos costumes que estão aqui arraigados, por exemplo, o mate frio, o tererê, como eles chamam, e o próprio guarani, a língua guarani, é falada por muitos brasileiros nessa região também. Então, os laços são muito fortes, eu diria. Pois o Paraguai é um povo muito acolhedor também, muito hospitaleiro. E isso facilita bastante. Eu fui muito bem recebida pela coluna de brasileiros e pelos paraguaios. E hoje nossos funcionários são 100% paraguaios e temos uma excelente relação. Viver aqui é muito bom. É uma coisa que a gente se acostuma, um ritmo de vida mais tranquilo. Eu já me acostumei, eu acho que fazer o caminho inverso é que a gente não se acostuma agora. A gente passa agora para informações aqui do Brasil, porque o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e o ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, assinaram hoje uma portaria que regulamenta a política de egressos do sistema prisional. Uma das ações é dar oportunidades de trabalho para presos e ex-detentos. Quando uma empresa for contratada pelo governo para prestar algum tipo de serviço, em contratos acima de 330 mil reais, elas têm que oferecer entre 3% e 6% das vagas para os presos. E as fontes renováveis de energia seguem com ampla participação na produção energética brasileira. Em junho, elas representaram 81,9% da capacidade instalada de geração e 87,8% da produção total, com destaque para a energia eólica e solar. As informações são do Ministério de Minas e Energia. E uma última informação. A Receita Federal paga hoje o terceiro lote de restituições do imposto de renda. Ao todo serão 3 bilhões e 600 milhões de reais para mais de 2 milhões e 800 mil contribuintes. Os pagamentos incluem também os lotes residuais de 2008 a 2017. Para mais informações, basta acessar o site da Receita Federal. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.